Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Fax aqui pra trazer mais um vlog galera, exatamente começo de ano aqui, 2016, primeiro vídeo do canal E um vídeo pra me conversar com vocês, cara, vamos começar conversando, começo do ano, acabou 2015, 2015 não foi um ano legal Eu acho que, não falando do YouTube em geral, tô falando do mundo em geral, tá ligado? Do Brasil em geral, né? Não foi um ano legal, teve um monte de coisa errada, e acabou finalmente, até a galera tava usando o Twitter, o que que tinha de bom no 2015? E a galera falando que não tinha nada, ainda bem que acabou, não sei se foi tão assim também, né? Mas realmente, 2015 foi um ano complicado, principalmente aqui no Brasil, por causa da crise e tal, mas acabou finalmente E 2015 pro meu canal também, de longe, não foi o melhor ano, acho que foi o pior ano do meu canal, sério, desde que começou É... justo porque eu não dei uma focada tão grande no canal, não sei se vocês sabem, eu tenho emprego, então eu foquei mais lá e tal Deixei o canal meio de lado, tinha umas crises de criatividade e tal, série que não vinha, série que voltava Mas eu acho que a gente conseguiu dar um up no final, gostei bastante do resultado nesses últimos meses, tentei dar uma focada no Foxland, voltei com a prova de tudo E eu tô gostando do resultado, galera, vocês não tem noção, pra 2016 eu tenho muita coisa nova Eu tenho série nova pra gravar, eu tô com umas ideias sensacionais, eu tenho um monte de coisa que vai voltar Eu tenho um monte de coisa nova que vai aparecer, eu quero dar uma mudada geral no canal É... eu quero dar uma mudada no... não no foco, cara, o foco vai ser o mesmo, eu quero dar uma mudada no estilo de vídeo Uma coisa que eu queria até conversar com vocês é o seguinte Vamos lá, é coisas pro 2016, uma das coisas que eu quero fazer, vai ter muita gente que vai dar um tiro na minha cara É diminuir um pouco o tempo dos vídeos, cara Eu, seriamente, nesses últimos dias, perdi a mão de legal de fazer os vídeos Eu gosto de fazer vídeo assim em torno de 15 a 20 minutos, normalmente Eu na Foxland tava estendendo um pouco mais até meia hora, mas tem vídeo agora que tá saindo 45 minutos, 40 minutos, 35 Tô perdendo a mão, cara, mas eu não quero, eu quero fazer o vídeo mais curto Eu quero fazer um vídeo mais objetivo, mais curto Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo comprido, mas eu tô querendo dar uma melhorada nos vídeos Não vou mudar o estilo, o estilo vai ser igual, eu quero dar uma enxugada no que não tem de interesse nos vídeos Porque eu sei que tem muita coisa que eu falo, apesar de estar trazendo muito conteúdo nos meus vídeos Essa coisa bem... nossa, eu tô suando que nem um porco Essa coisa bem complexa que eu faço e tal, eu quero dar uma enxugada e ver se eu consigo dar uma melhorada Eu quero trazer bastante coisa nova também, eu tenho uma série em mente Cara, vai ser sensacional, sensacional, vocês vão curtir, eu tenho certeza É uma ideia pra janeiro Tô com um projeto de live stream também pra fazer, vocês tão reclamando, cadê as lives e tal Vai ter bastante live stream agora também Não vai ser no canal, não vai ser no canal no YouTube, provavelmente Eu tô vendo uns esquemas aí, eu vou falar mais disso agora em janeiro A maioria das coisas tá pra começar em janeiro, viu pessoal Aqui tem bastante coisa nova pra começar, série que vai voltar Série bacana que vai voltar Tem mais série que vai voltar, tem um monte de série que vai voltar Série nova, live, estilo Vou mudar, tô querendo dar uma mudada no estilo do canal de thumbnail Meio de arte, de tudo, galera É 2016, vai ser um ano de mudança De mudança pra bem Mas é isso aí, é mais pra falar isso Feliz ano novo pra todo mundo que tá me assistindo Primeiro ano do vídeo do canal aqui Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo Ano novo, ano novo Começar tudo de novo Mais um ano, mais um dia E é isso aí, galera Valeu, falou e fui Bom 2016